Oi família Innofcash, como é que vocês estão? Tudo certo? Bem, a semana foi muito produtiva no âmbito da política nacional e também na política estadual. Primeiro que o governo anunciou os números do PIB, do Produto Interno Bruto de 2023, e o Brasil alcançou 2,9%, beirando os 3%. Esse é um resultado muito bom, que consolida um ambiente político estável em relação aos esforços do governo e do ministro Fernando Haddad em produzir um clima de maior propensão ao Brasil ter uma economia organizada para receber os investimentos estrangeiros. Isso, inclusive, coincide com a ida do governador Jerônimo Rodrigues para a Espanha, para se envolver na articulação de uma série de parcerias, em especial em torno do hidrogênio verde, que é considerado o novo combustível do século XXI, que vai impactar diretamente na descarbonização da matriz industrial do nosso país. Então, por ser uma energia limpa, por ser um combustível muito mais alinhado aos desafios ambientais e sustentáveis que a gente tem no século XXI, onde, de fato, a Bahia pode liderar esse processo no Brasil e, sobretudo, no cenário internacional. Além disso, além da ida do governador Jerônimo, é importante destacar que, de fato, agora o casamento da BID com a Bahia é de papel passado. Então, vejam que, nos últimos dias, essa novela se resolveu, o que deve, com certeza, reinserir a região metropolitana de Salvador em uma perspectiva muito mais favorável à geração de empregos diretos e indiretos. Então, é importante entender, inclusive, que a BID deve produzir carros na Bahia que terão uma perspectiva de exportação, de impacto regional na América do Sul, na América Latina como um todo. Então, se espera que seja uma fábrica literalmente muito produtiva e que, de fato, tenha condições de ofertar muitos empregos qualificados e com bons salários. Então, vejam que essa é uma pauta positiva para a semana, coincide com a perspectiva também do governo brasileiro, que, no dia 5, ontem, na terça-feira, anunciou a chegada de novos investimentos, agora por parte da Toyota, na sua fábrica, em Sorocaba, lá em São Paulo. Então, é uma semana de pauta positiva no âmbito da economia e a Bahia deve também surfar nessa perspectiva, já que vários dados apontam que a questão do emprego é um grande desafio para o governador Jerônimo Rodrigues. A nossa dica de leitura é um livro escrito por duas professoras, duas acadêmicas sensacionais, a professora Lilian Schwartz e a Eloise Starling, que escreveram em 2018 esse livro, Brasil, uma biografia, um livro premiado, que saiu pela Companhia das Letras, e uma grande perspectiva histórica da nossa construção enquanto nação, enquanto país, enfim, enquanto república. Então, é um livro lançado em 2018, mas para quem não conhece, para quem ainda não leu, fica a dica, tá? Ainda é possível encontrar nas livrarias, e essa é uma obra muito bacana, muito bacana mesmo. Vocês vão adorar e saber tudo isso através de duas historiadoras de mão cheia, que com certeza fizeram um grande trabalho, tá? Valeu, gente!